Começa o mês de dezembro e agora é a hora para você levar para a sua garagem um Renault Zero Kilômetro. E Renault Zero Kilômetro é aqui, na nova Globo Renault do bairro Glória, que para o mês de dezembro está com ofertas imbatíveis. Bom dia, Anísio! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, em dezembro não vou perder negócio. Me procure, estou aqui para facilitar tudo para você. Vou ter taxa zero, com entrada, sem entrada, preços promocionais somente para o mês de dezembro. Me procure, meu nome é Anísio, estou aqui para facilitar tudo para você. Mas vem já, estou te aguardando. Trago meu semi novo para cá. A melhor avaliação é aqui. Com certeza, a melhor proposta você vai encontrar só aqui na nova Globo Renault do bairro Glória. Estou te aguardando, mas vem já, tá? Vem trocar de carro, mas vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Olha só a primeira super oferta. Para esta semana, tem Renault Logan Autentic 1.0. Ele é completo a partir de R$ 41.990. R$ 41.990. Para esta semana, Renault Sandero Step Away. Ele é completar seu modelo Expression Motor 1.6 por R$ 58.400. Só R$ 58.400. Olha só esta outra super oferta. Duster Uroch. Esta é uma Expression a partir de R$ 69.990. A partir de R$ 69.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora, nesta manhã de domingo, com a equipe de vendas da nova Globo Renault do bairro Glória, que tem para esta semana, Renault Captur Zen 1.6 a partir de R$ 85.990. Só R$ 85.990. Agora para fechar o pacote de ofertas da primeira semana do mês de dezembro na nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Kwid a partir de R$ 29.990. A partir de R$ 29.990. Esta é a sua hora. Esta é a sua vez. Agora você precisa vir para cá. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que para o Natal tem as ofertas mais incríveis. Esperando por você. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, que para a nova Globo Renault do bairro Glória.